Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial! E no vídeo de hoje está polêmico, está bombástico e está cheio de girassóis! Sei que você não está entendendo nada, mas fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo! E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, já te convido para se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum babado e nenhuma treta! E se treta boa é treta compartilhada, já te convido, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que isso nos ajuda bastante! Também quero te convidar para seguir o nosso Instagram Reserva! Pois é, o nosso Instagram Reserva! Treta Uso Oficial, Vanderline 2! Por quê? Porque o nosso Instagram principal, as influenciadoras, as youtubers dos Estados Unidos, derrubou nossa página, então estamos lutando na justiça para reaver a nossa página de volta! Pois é, elas derrubaram o nosso trabalho, derrubaram o nosso conteúdo! E a gente nunca derrubamos o conteúdo de ninguém! Nunca tiramos o trabalho de ninguém! Já elas fizeram isso conosco, o treta, para tentar nos censurar, tentar nos calar, para que não possamos mais falar delas, que elas não gostam, que a gente dá voz aos seguidores, que não concordam com a mesma opinião delas, que não concordam com o que elas estão explicando em suas redes sociais! E por conta deles não concordar isso, e nós damos voz a esses seguidores, eles tentam de todo custo nos derrubar todos os dias! Então nos dá essa força! Siga lá a nossa página! E hoje iremos falar de nada mais, nada menos que... Luar! O que aconteceu? O canal de fofoca GreenWanderLeinCardWanderLeinBrasilhas postou algo sobre a youtuber Luara Luara postou em seus stories que ela está dentro do avião e que ela estará nove horas de voo E ela pegou um voo direto, chupa a Jecrisa! Luara voa direto, não pegue em escala, chupa! Aí a Luara pegou um voo direto, sem escalas, e iria passar nove horas dentro do avião, o que acontece? A Luara estava com um cordão verde cheio de girassolas E o Instagram de fofoca GreenWanderLeinCardWanderLeinBrasilhas postou esses stories e diz o seguinte Um dia a conta chega Luara Para retirar o cordão de girassol na UBS O município deve apresentar documento de identificação com foto e relatório médico Com classificação internacional de doenças CID Comprovando o diagnóstico da deficiência não visível Pessoas com TEA, pessoas com TDAH, pessoas com demências, pessoas com doenças de Crohn, pessoas com fobia extremas, pessoas com outras condições não visíveis E nesse mesmo vídeo, a qual a página do Instagram de fofoca postou Ela postou também esta fotinho com essas instruções que diz o seguinte O significado do cordão de girassol O cordão de girassol ou colar de girassol tem um significado muito específico Caracterizado por ser uma tira de tecido verde com vários desenhos de girassóis Ele é um símbolo internacional para que pessoas com algum tipo de condições invisível sejam facilmente reconhecidas Associado a identificador pessoal Crachar com nome, por exemplo O cordão de girassol funciona como um elemento visual Seu uso não tem o objetivo de estereotipar este grupo Mas sim de facilitar o suporte Deficiência nem sempre é aquela que você vê Doenças ocultas Foi isso que o Instagram de fofoca postou E as seguidoras começaram a dar as suas opiniões Vou ler a opinião de algumas seguidoras que dizem o seguinte Eu tenho filho e marido autista E ver uma palhaça dessa brincando de ter deficiência oculta invalida a nossa luta Eu fico imaginando como uma mãe que sofre tendo um filho com essas condições Deve sentir vendo essa banalização Mana, como podemos denunciar? Nos ajude a parar essa louca Concordo inteiramente Também tenho um filho do aspecto autista E ver esse tipo de situação me irrita Essa mina, ela não toma jeito Só faz palhaçada Luara faz essas coisas porque quer comodidade Só queria entender Por que uma pessoa que se diz com uma dessas deficiências Que está de todo jeito em um lugar como o RS Está nesse momento? O estranho de tudo é que ela só fala na psicóloga Em nenhum momento ela fala em psiquiatra Posso ser leiga Nesses casos Mas pra mim, quem tem que dar um diagnóstico desse Sou um psiquiatra E não uma psicóloga? Não tenho nada contra essa moça Mas no mínimo é estranho isso Pois é A seguidora está achando estranho Porque a Luara em seus stories Quem acompanha a Luara Ela alega que tem tanta da coisa Tanta da coisa E como é que uma pessoa Que sofre tudo isso Vai estar no meio do Rio Grande do Sul Neste momento para ajudar? Diz aí nos comentários Você viu alguém que sofre desses transtornos Estão lá no Rio Grande do Sul Ajudando? Se você viu Deixa aí nos comentários Se você não viu Então é meio estranho, né? A Luara que sofre de tantos transtornos Está indo para o Rio Grande do Sul, né? Ajudar o próximo E a outra seguidora diz o seguinte Respondendo o comentário da seguidora Tem que passar por neuro E também com uma foto de psiquiatra E fora que leva semanas para um diagnóstico Geralmente são oito sessões Ou seja, oito semanas Para cada massa Se a pessoa for rica Faz tudo de uma vez Só nos Estados Unidos Não sei como funciona E olha que todo esse processo E em particular na rede pública Já viu, né? A Luara Ela não faz o procedimento dela Aqui nos Estados Unidos A Luara Ela trata online E a médica dela é lá do Brasil Então ela não faz tratamento Nos Estados Unidos Faz via online Pelo Brasil Leitinho Para conseguir uma primeira classe Nem meu filho Que tem dois diagnósticos Pelo médico Anda com cordão de geração E é direito dele Aí vem essa moça De brincar com isso Cedo ou tarde Deus castiga Parece não ser certa Da cabeça mesmo Tudo certo Não estou nem acreditando Que ela foi capaz Porque ela está usando Esse cordão Qual o problema Dessa mulher? Então está tudo certo Ela usar Já comprovou Por A mais B Que tem demência Em estágio avançado Gente Sai pra lá Com essa tua conta fake É só pra defender Pessoas sem noção Qual foi o valor Do pix Que ela fez Pra você defender Ela Meu comentário Não soube interpretar Porque não a defendi Pelo contrário Que ela deve ter Um quadro de demência Pra se fazer de vítima E postar uma foto Com um cordão Ela não me fez Pix algum É pra pessoas obesas Idosas Luar está acima Do peso Tem poltrona Igual no ônibus Gente Comenta das seguidoras A outra riu E a outra diz o seguinte Essa aí tem todo o peso Do mundo No corpo Gente do céu Olha os comentários Comenta das seguidoras Aí O Instagram de fofoca Postou mais Postou que tem como Você comprar Aqui nos Estados Unidos O crachazinho Pela bacatela De nove dólares E cinquenta centos Pois é E o Instagram de fofoca Colocou o seguinte Na legenda Existe algum tipo De fiscalização Para as pessoas Usarem esse crachá? É de cair o cu Da bunda A audácia da Luara Em querer ter privilégios Quando tenta se Passar por alguém Que necessita De um recurso especial E ela não precisa Ela tira a vez De quem realmente Precisa Vergonhoso Luara Fazer isso E o Instagram de fofoca Colocou isso Em suas redes sociais E os seguidores Foram lá Dar a sua opinião E os seguidores Dizeram o seguinte Vocês não deveriam julgar Sem ter certeza Vocês convivem com ela Não estou defendendo ela Talvez ela nem saiba também Eu não sabia disso E vi em alguma loja Da minha cidade E sinceramente Quase comprei Acho que tem que ter Mais informação E se ela tem Algum desses problemas Parem de julgar Sem saber Vocês na verdade Pegam pesado Às vezes Cuidado Internet Não é terra De ninguém Mas porque ela está usando Alega que tem o que? Infelizmente Vai do pessoal lá Do aeroporto Checarem A validade Da carteira dela Que obrigatoriamente Precisa constar No CID Da condição Que ela tem Com o QR Code Ou o laudo Da mesma O cordão em si Só sem carteirinha Não vale nada Eu tenho TA Nível 1 De suporte E acho Ridículo Ela usar isso Assim Pelo menos no Brasil Até em barraquinha Se vende Esses cordões Então apesar De não ser certo Qualquer pessoa Que consegue usar Vergonhoso isso Não tem limites Prefiro nem comentar O problema É que qualquer um Pode usar No Brasil Isso vende Em qualquer camelô Um absurdo isso É Mas vocês mesmos Vivem dando A entender Que ela é doente A Luara Do tipo de pessoa Que ela não tem limite Com nada De tudo Ela se aproveita Se aproveitando Da nossa luta Que é tão árida Tão difícil Estou chocada Com a falta De caráter Imoral Dessa mina Decepcionante Provavelmente A doença Dela É falta De noção E obesidade Esse foi Alguns dos comentários Que as pessoas Deixaram lá Na página De fofoca Mas e você Que viu Esses stories Da Luara Ela usando Este cordão Tanto no Brasil Tanto nos Estados Unidos Qualquer um Pode comprar Este cordão Porém Para poder usá-lo Tem que ter Os procedimentos Tem que ter O áudio Tem que ter Vários Processos Para você Poder ter Este Cachá Porém Será que tem Pessoas qualificadas Para checar Tem isso também Deixe aí a sua opinião Nos comentários O que você achou Da Luara Usando este cordão E o que vocês acharam Da opinião Dos seguidores Lá no Instagram De fofoca Deixe aí a sua opinião Você se concorda Com eles Vocês discordam Deixe aí a sua opinião E lembrando Se você ver algum babado Dos youtubers Dos famosos Mande para nós Afinal de contas Treta boa Treta compartilhada Então não se acanhe Também não se preocupe Nós não divulgamos As nossas fontes Então time treta Envie os babados Dos famosos E dos youtubers Que moram nos Estados Unidos Para nós Muito obrigada Time treta Por você ter assistido Esse vídeo Até aqui Muito obrigada Pela força E até a próxima fofoca Tchau tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON